E aí galera do YouTube, bom dia, beleza? Hoje estou aqui para fazer um vídeo falando sobre pneu que eu tenho usado na minha moto Questão durabilidade e estabilidade Bom, assim que eu peguei minha moto, aproximadamente um mês que eu estava com ela Troquei o pneu dianteiro e traseiro Optei pelo Pirelli Angel GT, Gran Turismo Bom, aproximadamente umas duas semanas fiz a troca do pneu traseiro No caso foi o segundo pneu que eu usei E a durabilidade do pneu nesse meu tempo foi de aproximadamente de 7 a 7.500 km O traseiro, o dianteiro ainda roda um pouco Creio eu, em questão da durabilidade do pneu Que assim que eu peguei esse pneu, estava dando muita arrancada com a moto Ligava a primeira, dava aquela esticada, a segunda dava aquela esticada Então quanto mais atrito do pneu com o chão, então maior o desgaste Mas mesmo assim durou entre 7 a 7.500 km O traseiro até fazer a próxima troca semana passada A pessoa andando, fazendo a troca de marcha no tempo certo com a pilotagem mais suave Acredito eu então, sim, que pode aumentar essa durabilidade Porque eu já vi pneus Pirelli Angel rodando até 9.000 km Então fiz a troca semana passada, anotei o km Quando for feita uma nova troca, faço um novo vídeo falando qual foi a durabilidade dele Em questão da estabilidade, é um pneu bom, gostei Não te dá susto Você pode entrar na curva Que ele te passa na segurança Cola bem no chão Então em questão da estabilidade, nada reclamar do pneu Gostei da estabilidade dele Em questão também da durabilidade Achei que durou bem também Na faixa de 7.000 a 7.500 km Tendo em vista, carrega a busa, é uma moto que tem muito torque 1.300 cilindrada Uma moto muito forte, muito torque Então automaticamente o consumo de pneu dela Às vezes pode ser um pouco mais, com a moto de 600 Mas mesmo assim durou entre 7 a 7.500 km Isto, com a pilotagem um pouco mais agressiva Dando muita arrancada Dava que a esticada a primeira, a segunda Andando em alto giro, com a máxima reduzida Então automaticamente tudo isso força um pouco mais o atrito do pneu com a solta Aumentando o seu consumo Quando eu fizer a troca do dianteiro Anotarei o KM também E posteriormente farei um novo vídeo falando sobre a durabilidade dele Mas o dianteiro por enquanto Já bateu a casa dos 8.000 Eu troquei o pneu semana passada Já devo ter rodado uns 500 a 600 km com ele E como o dianteiro eu troquei praticamente junto com o traseiro Na época Então já deve estar com uns 8.000 km o dianteiro E ainda roda mais um pouco Mas quando eu fizer a próxima troca do dianteiro Vou anotar o KM E faço um novo vídeo falando qual foi a durabilidade dele Então por enquanto é isso aí É um pneu Tem bastante durabilidade Pela moto também Estabilidade boa Nunca tomei nenhum susto com ele em curva Sempre que eu não faço as curvas Cola bem no chão Até porque a Roda de A banda de rodagem dele É bem larga Então tem muito contato com o chão Então é isso aí Usei a primeira vez pneu Gostei Tornei a comprar E posteriormente faço um novo vídeo falando aí Qual foi a durabilidade Desse segundo pneu Pirelli Angel GT Até o próximo vídeo É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau